Música Você pega o globo, sabe aquele globo que você tem? Você dá uma girada nele, onde você colocar o dedo e esse homem já passou. Por que essa parceria, já pelo quinto ano seguido, Richard Rasmussen-Bauau? Bom, eu naturalmente... Não tem atenção, o pituco no seu caso não, você tem vários cachorros, enfim, animais. São 13 cachorros, a gente também tem, que comem aqui, a gente tem ratos também, que comem também da ração aqui em Bauau, tem roedores. Mas assim, eu naturalmente precisava ter, uma ração faz parte, uma indústria pet, tem uma sinergia com o Richard, não só porque ele tem muitos cachorros, mas também o tema animal. E a gente há 5 anos atrás estava procurando uma parceria, mas as empresas, elas já estavam muito consolidadas, sem ação de marketing definida. A Bauau estava crescendo e precisava dessa identidade junto ao público, e eu acho que foi um ganha-ganha. O Richard ganhou, a Bauau ganhou, então os dois crescemos juntos nessa parceria, né? Não é à toa que mais um ano renovado, com o maior sucesso, o Jair sempre faz questão de falar. Tem muitas ações no interior que foram feitas pelo Richard Mercado Rondon, Equilibrio Pet, e tantas outras ações que você faz ação, para quem não sabe, pela Bauau, pelo Brasil inteiro. É, isso é uma outra coisa que foi legal. A Bauau me leva, eu tenho 18 dias do meu ano que são dedicados à Bauau, e a Bauau me leva em encontros em diversas cidades do Brasil inteiro, para poder interagir com as pessoas. Isso é muito legal, porque é uma oportunidade do Richard também ter contato com o seu público. Então é sensacional, a parceria é um ganha-ganha geral. A Renata não fica só ali na tela do SBT. Todos os eventos como o da Bauau aqui, você está marcando presença. Ah, eu amo, né? Eu já estive aqui algumas vezes nessa feira com a Bauau, que eu amo os animais, né? Amo os bichinhos, cachorro, gato, nossa, eu sou apaixonada. E eu agradeço o Jair que me convidou mais uma vez, eu estou amando estar aqui de novo. E o nosso programa lá é o circo, eu costumo falar, porque a gente está risada 24 horas, gente. A gente já pisa o pé no SBT, já morrendo de rir. Bom, você foi lá, você é suspeita, vai falar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto